Servidores do Estado de Minas Gerais irão receber o 13º salário em parcela única ser paga no próximo dia 14 de dezembro. A informação foi divulgada nas redes sociais pelo governador Romeu Zema. O governo de Minas Gerais anunciou o pagamento do 13º salário dos servidores ativos, aposentados e pensionistas em parcela única para o dia 14 de dezembro. No total, o valor da folha de pagamento chega a mais de R$ 4,1 bilhões. Segundo os dados de setembro deste ano, são mais de 640 mil servidores ativos e inativos e 52 mil pensionistas beneficiados. A informação foi divulgada pelo governador Romeu Zema através das redes sociais. Em post, ele escreveu O secretário de Estado de Fazenda, Luiz Cláudio Gomes, destaca três motivos que possibilitaram o pagamento do 13º salário. Pela gestão Romeu Zema Abre aspas Desde 2019, o Tesouro Estadual vem implementando melhorias na gestão do fluxo de caixa, o que já havia nos permitido colocar os salários dos servidores em dia e o pagamento do 13º no ano corrente. Além dessa organização, conseguimos homologar o regime de recuperação fiscal, nos proporcionando uma previsibilidade para o pagamento da dívida com a União. Por fim, tivemos o excelente desempenho da receita estadual garantindo o crescimento da arrecadação sem a necessidade de aumentar os impostos, fecha aspas, destacou o secretário. Outra informação é que para os servidores que fizeram a portabilidade bancária, eles já terão o valor disponível em conta no dia 16 de dezembro, primeiro dia útil subsequente ao pagamento do 13º, da mesma forma que ocorre com os pagamentos mensais.